A CIDADE NO BRASIL É basicamente meteres um tanque no ponto deles e um hibrido. Meteres um vanguard no meio e um... Não importa essa merda. Não adesem nesse tanque. Vamos embora. Não tem mais. Oh, o que você me mata? RIC, estou em casa. Então não temos o bot. Peraí, estão entrando. Quem está no mind? Espera aí. Olá, o fraser. Ah, é o bote. Ui, já veio a Xamanta mais. Oh, não. Fiz mal. Vá lá, filha. Olha, a Xamanta não joga grande coisa. Já está tudo. Oh, pera. Tenho dois no meio. Vou ir. Aguenta. Foi ela. Epa, para. Tenho três. Tenho três. Não posso. Estou a retirar os órgãos destruídos. Já. Não. Tenho três. Ah, então o velho estava tentando recuperar a vida. Não sei o que está no ar, mas vai ter companhia. Não sei o que está no ar. Recua, recua. Recua, Pedro. Recua, pau, pau, pau. Acena. Vá para a casota do cão. Vou entrar. Estão. Estão. Estão três. Estão três. Estão três. Eu não vi. Eu vi a parte da que levei das cordas. Não. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Senta-te! 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 Eu vou pressionar, vou pressionar do C performance Ah não, são os dois oh foda-se, o Pedro Pedro está sozinho WPL Tô indo Tô indo É, eu tô atingindo o Conker, eu tô a ver Não, é porque eu concordo aqui Ah, vai pra ir pro chão, outro puto E aí, voltei Pelo, estás apontado Quando quiseres entrar E aí, voltei Não sei se o peder era o veneno da borra Não, não, não sei pá, depois era gancado por três Eu não Vim só ajudar Vim só dar um toque Mandou, 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 mandou Mandou pro chão, que é pro apanho Estar à vontade, caralho Muita Muito bem Só mais outro, já lava um cingo Se vire, se virem a neve aqui por baixo Se tem um bocado vermelha, não se deve rondar É Quer dizer quer dizer Vai saltar? Entendas? Vai saltar ou não? Não? Não era bem? É para saltar? Foda-se Vai saltar? Eu não tenho tal de falar comigo Eles já são um bicho nessa altura É zoar a águia aqui da banda Vai aguentar aquele sonho Vai saltar De certeza vai saltar Ele vai cagar Eu não me senti que estava a falar comigo Olha esse quer ser amigável Olha ao lado Já foi Tropecei Estrei-me Está a ver? Fui com honra Estava a preparar um duelo um para um Danisto, caí Queres fazer bait? Afaste Afaste Já estou a 30 para ele Da onde? A distância O gajo devia ter-me corrido Eu não tinha aquela distância Quem tiver um plan em cima de mim perfeito Vai ter um gajo aí a saltar E eu? Eu não tenho que sair Eu não tenho que sair Porra, mata-me Ah, espera, esta chama-me é uma nova Já está sem stamina Olha, segue lá para baixo Tem alguém que é Andai cá conga O A O A está com o Pinha Está a ir mais um para o A Um, dois Um, dois Olha lá Sim, esse já não renasho Queres que eu entro para ele antes de eu chegar Acho que é para dar tempo Não, Cota Não, não, não É um, dois Descubar É um, dois Um, dois Descubar Um, dois